Música Olha galera, chamando a atenção na noite carioca, Derry Cal, esse grande artista tá aqui na festa You Can, prestigiando a festa e é claro, dando aquela palinha de som pra pista, né? Um integrante do ex-grupo You Can Dance na festa You Can. Bacana, bacana. Até tem um trocadilho aí, né? Gostei, gostei do nome da festa, tem tudo a ver com a minha história também. E a proposta da festa muito bacana, porque uma noite alternativa em que a gente pode curtir todos os sonhos, pessoas diferentes, gente bacana descolada curtindo uma noite é sempre importante. Paralelo ao meu trabalho como cantor, eu também sou DJ, né? Então assim, vou tá aí tirando o som, fazendo uma onda aí com a galera. Vai ser bacana hoje. Música Como é que você se sente em estar assim junto com um povo como esse? Eu não diferencio, não tenho essa diferenciação, porque assim, eu sou dançarino, sou negro, sou cantor, sou artista, então assim, eu já faço parte de uma galera que já anda um pouquinho amargo. Então assim, faz parte do meu mundo totalmente. Eu acho que é todo mundo da mesma tribo. Os artistas estão cada vez mais indo pra noite, você sente isso? Acho que do Brasil inteiro, eu acho que a Noite do Rio, ela é a mais tímida. E agora ela tá começando a ter uma característica diferente. Então, tendo outras opções, não só as mesmas como era. Agora a gente tá tendo outras opções. Uma sexta-feira você pode estar no pagodinho, outra sexta-feira você pode estar numa festa alternativa. E o carioca, ele é bem isso, né? Gosta de tudo. Então o artista, ele, é claro, quer se divertir como todo mundo. E o bom do Rio de Janeiro é que os artistas moram aqui. Então não tem muito negócio de assédio, você vai pra qualquer lugar, bem recebido, as pessoas não ficam te achando como um atento. Concordo que mais artistas estão indo pra rua de noite por conta dessa opção, nova opção do Rio de Janeiro. Alô, galera do Site Final por aqui, Dery Carl. Um grande beijo, tamo junto! Ela quer dançar, quer dançar, a Patricinha quer mexer. Ela quer dançar, quer dançar, Patricinha. Ela quer dançar, quer dançar, a Patricinha quer mexer. Ela quer dançar, quer dançar, Patricinha.